Oiê! Ontem recebemos nossos amigos aqui em casa e eu queria fazer algo diferente. Então tive a ideia de fazermos uma degustação de vinho. Coloquei os lugares e as taças na mesa. E para cada lugar pensei em colocar essa mini tábua de frios que eu acho que ela fica super fofinha. Coloquei no lugar e um palitinho para finalizar. O menu principal da noite é fundir. Dividi esse pão italiano em três pedaços. Embalei em um papel pardo. E vou usar o próprio pão para ser o marcador de lugar na mesa e ficou bem legal. Coloquei os guardanapos. Comprei essas duas panelas elétricas. E vamos usá-las primeiro para o queijo e depois para o chocolate, que é a nossa sobremesa. Coloquei também várias opções de acompanhamento. A ideia seria eles adivinharem qual vinho estaria na taça 1, na 2 e na 3. Então troquei as garrafas por essa de vidro com a marcação da taça na frente. Coloquei no centro da mesa. Para finalizar fiz também um menu. E assim ficou a mesa pronta. Primeiro degustamos os vinhos e depois tiramos todas as taças e servimos o jantar, que seria um fundir de carne. Gente, eu adorei o resultado. E a noite estava super legal.